Oi, biscos! Oi, biscos! O meu nome é Carla Bruna e eu estou aqui em Malta e hoje eu quero levar vocês pra conhecer uma cidade que eu amo muito que eu tô muito feliz de estar aqui, que eu tô tipo abismada de estar aqui novamente que é Medina Os fãs de GOT já estão ligados aí, quem assiste Game of Thrones e adora assim como eu sabe que Medina foi um dos cenários da gravação, principalmente na primeira temporada, do qual, por aqui, passou da Never Star Guardian, isso aqui era Kingsland, meu povo Enfim, dessa vez agora passa carro, passa carroça e hoje eu vou levar vocês pra conhecer a cidade silenciosa que essa é a fama de Medina Entrando aqui pela cidade silenciosa, gente, eu sou encantada por esse lugar, não tem que falar, é tudo muito medieval Vocês acham que eu vim sozinha pra cá hoje? Eu vim de guia? Você vai ter que aparecer! Say hello to Brazil Hello guys Gustavo, mineiro Eu acho que já deu pra perceber se eu dou um hello guys Olha, tem um guard aqui onde é meu front Vamos já Já vemos que não tem o potencial de compra para esses utensílios e não tem nem lugar pra botar, né? Gustavo, primeiras impressões Estou me sentindo em Gote E muito bom de local Um pouquinho de família, que é um lugar Você conhece, né? Tá Esse daqui é um dos lugares onde o pessoal mais tira fotos E quase sempre está florido assim Gente, parece um filme na minha cabeça Sem noção Última vez que eu fiquei aqui, tipo Eu sou encantada por essa cidade e não esperava aparecer aqui novamente assim Olha lá o turistinho Eu já vou tirar fotos, né? Eu já vou tirar fotos Eu já vou tirar fotos Música 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 Vou aproveitar aqui a parada para dar algumas dicas para vocês Primeiro, essa daqui é uma dica que um amigo meu me deu Dizendo que esse restaurante em Fontanela tem o melhor bolo e o melhor pão que ele já comeu Enfim Não sei se iria visitar ele hoje Não estou com vontade de comer pão nem bolo Na verdade agora são que horas? Dez e quarenta da manhã Dez e quarenta da manhã A gente saiu, era mais ou menos oito e meia do hostel Pegamos a parada em Ross, direção norte O ônibus dois aro dois É o ônibus que vem direto para cá Tem algumas opções de vir pegando dois ônibus Só que esse daqui é o mais bacana Pega um só Minha viagem de mais ou menos um pouco mais de uma hora E o ticket agora, na alta temporada, está dois euros Medina é assim, calminha Essa pegada é muito medieval E tem muitas ruazinhas Gente, eu tenho certeza Das vezes que eu passei aqui eu nunca entrei em todas Eu acho que nem se eu vier mais algumas vezes Eu vou conseguir entrar em todas as ruazinhas São muito charmosas Muitas velhinhas, restaurantes Ai, não acredito que eu estou aqui de novo Essa daqui foi uma das paradas das fotos antigas que eu fiz da outra vez Passa realmente, passa um filme muito louco aqui na minha cabeça estar aqui novamente E está muito, muito bonito E está idêntico da última vez Continua limpa, preservada É, uma coisa que tem bastante aqui em Medina igreja Estamos entrando agora na segunda igreja Que é essa daqui maior Entramos em uma outra menorzinha Enfim, agradecer né Esses sete meses na rua aí Esses sete meses viajando esse mundão Como assim? Tickets? Não? De graça Quero igrejas de graça Ai gente, dez euros para entrar na igreja Ah, é porque dá acesso à igreja e a catedral O museu da catedral Enfim Você quer entrar, Gustavo? Não sei né A minha guia que decide Eu não vou entrar, meu bem Dez euros eu como a semana inteira Eu cozinho Mas se você quiser eu te espero Tem certeza? Tem Oportunidade única hein Quando que você vai voltar aqui? Não tenho Estou entrando já A gente estava conversando Tem muitos detalhes Todos os lugares tem detalhes Cada janelinha Cada porta Tem uma entrada diferente É tudo muito bonito A gente estava aqui comentando Que em cada lugarzinho que a gente passa Tem flores e tal A gente entrou mais nessa ruazinha Eu nunca tinha entrada nessa Oh meu Deus Que coisa mais fofa Ah A minha mãe é Piraque, Gustavo Ela é a louca da flor? Imagina ela aqui Eu já vejo ela assim ó Tirando porra Pecado Pecado Eu sou a guia mais perdida que tem Não, não fala assim também É que é tudo muito parecido Qualquer lugar que eu entro é bonito E tem essas coisas O céu é muito lindo Fala ai, você gostou? Vem Vai voltar aqui Enfim gente Já andamos demais Pra caramba aqui Medina é muito gracinha Hoje está um pouquinho cheia Eu acho que é por conta da temporada e tal Quando eu vim em setembro pra cá Em outubro Estava um pouco mais vazio Mas estava... É linda, linda da mesma maneira Dá pra fazer em um período só, né? Gostava 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 Tudo é bom Gostava O que que você acha pro pessoal que estuda Dá de fazer em um período só, né? Tipo Ou vim de manhã Ou vim de manhã E agora eu vou dar mais uma caminhadinha Daqui a pouco a gente tem que ir Porque alguém tem aula Alguém estuda, né? Alguém estuda em Malta Então deixa o likezinho maroto Faz aí, pede o ajuda, apoio O Gustavo ele está morrendo de vergonha, gente Sério Mineiro, né? Mineirinho Quietinho Tá bom Enfim Se inscreva aí Está chegando mais novidades E a gente vai se falando Super beijo E até logo